O governador Ronaldo Caiado participou hoje em Brasília da primeira reunião dos governadores no Palácio do Planalto. Caiado levou ao presidente propostas de parceria para obras em Goiás e, em contrapartida, ofereceu leitos de UTI para o tratamento de crianças Yanomami. Mas o... Yanomami, né? Mas antes da viagem, ele recebeu o Goiás Record no Palácio das Esmeraldas para uma entrevista exclusiva. Caiado falou sobre a reforma administrativa e até adiantou a data em que o projeto vai ser enviado à Assembleia. E pela primeira vez, desde que voltou ao trabalho, falou do susto que teve com o problema no coração e como está se recuperando. A gente vai gravar aqui neste salão, conhecido por Salão Verde, apesar de praticamente não ter essa cor. O que destaca no ambiente é essa mesa oval de uma marcenaria espetacular. Em geral, as grandes reuniões, as reuniões importantes, com o secretariado, por exemplo, são feitas aqui. Mas, por uma questão de estética, o nosso cinegrafista, que está aqui do outro lado, escolheu esse ambiente aqui para entrevista, que é melhor esteticamente. Então, já apostos aqui, cada um no seu lugar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Prazer em nós, mais uma vez, em uma longa trajetória, quantas entrevistas aqui. Já tive a oportunidade de estar aqui com o Carlos Magno. E agora aqui no Palácio das Esmeraldas, podendo recebê-lo também aí no início do nosso segundo mandato. Muito bem. É inevitável que eu comece essa conversa perguntando sobre a sua saúde. Como é que está? Ah, desculpa, lembrando que o governador Caiado teve um problema de saúde sério no ano passado, ficou internado muito tempo lá em São Paulo e retomou a agenda pública agora há pouco. Como é que está? Eu sou muito cuidadoso. Eu sou uma pessoa que faço o meu controle já há muitos anos, faço o meu check-up rotineiro, está certo? E ao terminar a campanha, eu falei, bom, deixa eu fazer o meu check-up para voltar a minha vida de academia, né? Voltar o ritmo aí, porque quando você está na campanha é impossível. Ali é 24 horas. Eu fiz um check-up, estava bem, estava tranquilo. Todos os exames realmente me autorizavam e aí eu realmente voltei às atividades físicas e no decorrer desse período eu tive o que nós chamamos de arritmia, que às vezes as pessoas sentem aquele palpitação, está certo? Com maior frequência. Eu havia feito um check-up, como médico que sou, falei, olha, isso aí eu tenho que pesquisar a fundo. Aí realmente eu fui assim meio em caráter de urgência, mas graças a Deus, talvez um pouco também pelo meu conhecimento na área médica, eu não tive o problema da obstrução, não tive um infarto. Eu tive exatamente uma placa colocada ali, numa bifurcação de raízes que são ali das artérias importantes ali para irrigar o coração. Eu já cheguei, fiz o exame imediatamente, o cateterismo e a partir daí, meu amigo, o Fábio Jatene, o professor Fábio Jatene já disse a mim, bom, agora você já fica aqui porque nós vamos ter que ir a operar. O senhor fez que operação? O que foi feito? A operação, ela é um procedimento que ela dá a nós uma tranquilidade muito grande. É lógico que a abordagem é traumática, corte e abre mesmo aqui, faz com que haja condição de você ter acesso ao coração. Então, é uma cirurgia de grande porte. Mas você sabe que o professor Fábio Jatene hoje é uma pessoa tão respeitada pelo número de casos operados, que eles já falam que o filho já superou o pai, diz que ele já opera hoje melhor do que o Adib Jatene operava. Então, ele é um exímio cirurgião e ele fez com que as duas artérias minhas, elas fossem compensadas, está certo, por uma artéria mamária e depois uma veia safena. Então, com isso, ele me deu mais 50 anos de garantia, tranquilo, está certo, dizendo, olha, cara, essa artéria mamária que está aí, não existe hipótese, está certo, dela ser amanhã base de nenhuma placa e, como tal, a vascularização sua está garantida. O fato de ser médico assusta mais porque o senhor sabe do que se trata ou deixa mais tranquilo? Assusta mais porque sabe? Muito mais, muito mais, muito mais, mil vezes mais. O pior período meu foi do momento no domingo, à tarde, que eu fiquei sabendo, até a quinta-feira, que eu precisava de fazer todos os exames até poder ser operado. E eu sabendo da localização da placa e do risco que corria se tivesse qualquer deslocamento, que não seria apenas um quadro de arritmia, podia ser um quadro de bloqueio completo e, aí, um infarto de grandes proporções. Mas o susto é grande. Aí, eu ficava imaginando, olha, que chega essa quinta-feira rápido. E, aí, quando, nunca vi ninguém querer operar tão rápido quanto eu. E, aí, quando chegou, realmente, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que mexe com o psicológico da pessoa, é verdade, a gente passa a refletir mais, a imaginação da gente retornar depois, que o coração ficou parado uma hora e meia, até que tudo isso aconteça, é uma coisa que, realmente, faz a gente refletir muito. Deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa. O senhor pensou em morte? Hora nenhuma. Impressionante. Não pensei mesmo em morrer, não. Hora nenhuma. Eu tinha um cuidado e a preocupação, como você está falando, com o médico, eu saber, qual era a minha preocupação? Era de ter um processo anginoso e de infarto e, com isso, perder a musculatura cardíaca. Eu não perdi musculatura cardíaca, eu tive um ataque cardíaco, está certo? Mas eu não tive a lesão do músculo cardíaco. Então, com a vascularização, a revascularização que foi feita do miocárdio, pronto. Essa situação, ela ficou sem sequela alguma. Eu não perdi nenhuma estrutura muscular e, com isso, a minha atividade já está voltando ao normal, eu faço academia já, só que não de membro superior. Em que proporção esse problema atingiu o seu lado laboral, de trabalhar? Olha, lógico que, num primeiro momento, você é ali, você não tem uma capacidade muito grande. Muita dor é um período que você está restabelecendo, é uma cirurgia de grande porte, um período longo de anestesia, está certo? Então, quer dizer, você passa por um período até você voltar a poder sentar de uma maneira ereta, você poder amanhã até poder dormir. Um período longo aí, em termos de mais de 30 dias, onde você, a qualquer movimento que você faz, você acorda e não tem continuidade no sono, isso tudo também compromete você no outro dia. Hoje, não, eu já tenho mobilidade, hoje eu já tenho facilidade em poder me deslocar e tudo mais. Agora, isso tudo deu a mim, talvez, oportunidade de poder, coisa que eu não estava tendo, pela sobrecarga aqui, oportunidade de ler, de poder fazer uma análise mais detalhada sobre o momento político, a realidade que a gente vive hoje. Há situações que, como se fosse um flashback também de como eu recebi o governo, de como eu cheguei até agora, como nós chegamos até agora, enfim. Isso tudo é importante para que a gente possa reativar cada vez mais a maneira de enfrentar um segundo mandato. Uma tarefa agora, que eu imagino urgente, premente, é a reforma do secretariado, do governo de modo geral. em que pé que está isso, o que o senhor vai fazer, qual é a linha? Olha, eu encaminharei a reforma administrativa à Assembleia Legislativa no dia 2. Então, ela será encaminhada por nós. E, a partir daí, é lógico que, dentro daquilo que eu já previamente já disse, de um governo que, modéstia a parte, teve uma aprovação no primeiro turno, eles estão exatamente dizendo o quê? Olha, existem pontos aqui que são excelentes. Eu tomo até a liberdade, já que apareceu aqui, cadê meu papelzinho aqui da cola? O secretário de Segurança Pública, Carlos, ele trouxe os índices de Goiás, que hoje são os índices mais bem avaliados no Brasil em combate à criminalidade. Nós somos, hoje, o primeiro lugar com um número de policiais bem menor do que de outros estados, proporcionalmente à população. Você vê, nós não tivemos nenhum roubo a banco. Roubo de veículos, 85,5%. Nós tínhamos um dado de mais de 10.400 veículos roubados, está certo? No ano de 2018, quando deu 19, eu assumi o governo. Mais de 10.400. Nós tivemos, no ano de 2022, mil e poucos. E 63% a roubo de residência. Então, nessa área aqui, eu posso dizer a você que, você me perguntou um assunto sobre o secretário e o problema da nossa mudança de cronograma, eu quero dizer a vocês que, na educação, nós temos demonstrado essa ação toda completa, na saúde regionalizando, e na segurança pública tem sido um exemplo para o Brasil todo. Então, eu acho que nós teremos mudanças, sim, mas mudanças para que nós possamos atingir cada vez mais esses objetivos. Agora, o caminho, ele já está muito bem definido aí, obras de infraestrutura que nós estamos ampliando, a certa mudança mais substantiva será essa, onde o secretário de infraestrutura, ele terá ali uma condição de ter, sobre o comando dele, a Goinfra, que é estrategicamente importante para o Estado. Ao mesmo tempo, você tem ali na Secretaria de Infraestrutura, você tem a AGEAB e você tem, além disso, a CODEGO. Então, são três autarquias que ficarão vinculadas à Secretaria de Infraestrutura. Eu me lembro que, aqui em Goiânia, em Goiás, em Goiânia em particular, a última grande obra é do seu primo, acho que é primo, do Leonino Caet, que é o Estado de Serra Dourada, acho que depois só fizeram a barragem do João Leite, que é uma obra de grande porte também. O senhor pensa em alguma coisa, assim, que deixa uma marca feita o Serra Dourada, digamos? maior ainda. Vou lhe convidar, a partir de agora, começo de fevereiro, vou lhe convidar para estar comigo aqui. Já começamos, estou lhe dando a informação em primeira mão, já começamos aqui a fazer a parte da terraplanagem e, se a chuva der uma folgazinha, nós já vamos ter aí algumas estruturas, alguma base já montada naquilo que vai ser o maior hospital, está certo, de câncer infantil do Brasil. É algo, assim, num padrão internacional, com a responsabilidade que tem com o médico e sou, e por ter trabalhado nisso, em parceria com o Henrique Prata, que é o responsável pelo Hospital de Amor, lá de Barretos. É aquele lá perto do aeroporto? Exatamente. Aquele próximo aeroporto, uma área de 17 hectares, uma área que nós conseguimos, da Embrapa. E, como tal, nós teremos ali uma localização de algo que nós estaremos implantando a tecnologia mais moderna que existe no tratamento de câncer. Então, ali vai ser uma obra que ela vai ser um marco para o Estado de Goiás, ou seja, uma demanda enorme. A primeira estrutura dela será só a oncologia infantil e, aí sim, a segunda etapa, aí será para o tratamento da oncologia de adolescentes e adultos. O senhor e o presidente Lula têm linhas ideológicas bem diferentes. Em que medida isso dificulta ou não dificulta? Que tipo de relação o senhor espera ter com ele? Eu tenho uma maneira de pensar, ele tem outra maneira de pensar, nós temos pontos de convergência. Qual é o ponto de convergência que nós temos? Não é administrar, não é saúde, não é educação, não é segurança pública, não são os programas sociais. Essa discussão é um ponto de convergência. Aqueles episódios lá de Brasília, do dia 8 de janeiro, naquele domingo, agora, passado esse tempo todo, que avaliação o senhor faz daquilo? O senhor continua ajudando o governo federal na investigação? A polícia nossa passa informações, como foi o caso daquele criminoso que quebrou aquele relógio que estava na região de Catalão. Agora, não cabe ao governo avançar nessa área, porque são crimes federais. Em relação ao que ocorreu em Brasília naquele dia 8, é algo que realmente mostra tudo aquilo que nós temos que recriminar de atos que realmente tinham ali uma finalidade e que foi totalmente deturpado. Então, você imaginar que o cidadão não se sentir contemplado pelo resultado das urnas, ele se acha no direito amanhã de destruir todos os poderes. Então, isso é triste. Essa é uma página que eu espero não viver novamente, nem assistir novamente, algo parecido com isso. Qual a expectativa do senhor para a relação com a Assembleia Legislativa? O senhor vai mesmo de Bruno Peixoto? Isso já fechou? Ele me mostrou um documento já oficial, aonde tem assinatura dos 40 deputados estaduais na indicação dele para presidente. Então, diante de um documento como esse, já está mais do que claro que ele será o presidente, por aclamação, não tem nem votação. O mandato está apenas começando agora, mas o que o senhor projeta para depois dessa gestão, desse mandato atual? Eu simplesmente, embora para casa, no final do meu mandato agora, não pretendo não. Então, eu pretendo agora, esse coração novo, o Jatene me garantiu mais 50 anos aí, tranquilo, sem problema algum. Então, eu estou com toda disposição para poder continuar esse grande debate nacional. O senhor mora aqui, nesse prédio, mora nesse palácio. Como é que é morar, literalmente, num palácio? Qual é a sensação? O nome é de uma grandeza enorme, e é merecedor. O Palácio das Esmeraldas, ele tem uma representatividade do poder do chefe do executivo. E eu sou extremamente litúrgico com o cargo. Minha família toda teve uma resistência muito grande, só depois do meu terceiro mês de mandato que eu consegui mudar para cá. Porque toda a estrutura, dentro de casa, com aquela amplitude toda, aquela liberdade toda. Já se sente em casa? Parece a sua casa. Hoje em dia, desde a hora que eu entrei, exatamente, totalmente aqui, eu me sinto bem, confortável, no sentido de poder representar o Estado de Guerreiro. Como é que um governador vai mudar para um apartamento? Como é que você vai mudar para um apartamento? Como é que você vai mudar para uma casa, está certo? Aí você vai virar num condomínio fechado. Então, a pessoa não tem como falar com você. Quem é que tem intimidade para chamar o senhor de Ronaldo? Você sabe, não é? E tem muita gente, muita gente, muita gente. Os amigos de meus, os amigos de meu pai, todos eles, ninguém me chama esse governador. Não, não. É um caiado, às vezes, alguns chamam. Mas amigos meus, de minha geração, está certo? Ou, se não, as pessoas, assim, também do dia a dia, dentro de casa e tudo, não tem esse rótulo aí necessário de governador. Eu sou jornalista há muito tempo, mais de 40 anos, e ouço falar da famosa ambrosia do Palácio das Esmeraldas. Isso é uma lenda, esse doce existe mesmo, ele é bom, ele é um símbolo do Palácio mesmo? Eu acho que são dois grandes símbolos do Palácio. Eu os preservo com muito carinho. O primeiro que é ter, em toda e qualquer recepção que faço, ou no dia a dia do Palácio, está certo? Ter na sobremesa, para as pessoas que vêm nos visitar, ou que vêm almoçar conosco, ou jantar, a ambrosia. Isso faz parte da história. Eu tentei buscar um pouco do porquê da ambrosia. A ambrosia, ela tem muito mais uma origem, é no sul. Então, eu não sei se a época, a certo, do ex-governador Mauro Borges, a esposa dele era gaúcha. Eu não sei se dali que veio, eu não tenho esse dado, não tem nenhum documento que comprove a data exata quando começou a servir a ambrosia aqui no Estado de Goiás. Bom, minha mulher é baiana e também ela gosta da cocada. Então, tem uma cocada também junto com a ambrosia. Muito bem, muito obrigado pela conversa. Espero que o senhor tenha saúde, não só para cumprir o mandato, mas para cumprir o prazo de validade do coração aí de 50 anos, que o senhor possa fazer uma boa gestão, um bom trabalho, porque disso depende também o bem-estar e a felicidade dos goianos. Óbvio, gente, o compromisso meu, Carlos, é poder trabalhar mais ainda, continuar esse ritmo aí para Goiás, crescer muito para nossos programas sociais, tirar essas pessoas da condição de vulnerabilidade e implantar aquilo que tem sido a minha meta nesse segundo momento, que é romper o ciclo da pobreza no meu Estado. Esse aqui é o desafio agora. O primeiro desafio foi entregar e devolver Goiás aos goianos. Hoje em dia, os goianos sabem, quem vive em Goiás sabe que hoje o Estado hoje é do interesse e a serviço da população. Segundo momento agora é combater esse ciclo da pobreza. Isso vocês têm visto na educação, o quanto nós temos valorizado e o quanto nós temos feito para que Goiás seja transformado também no Estado da educação. Isso aí é algo que vai mudar o conceito e com isso também qualificar as pessoas desde criança e com isso mudar a sua renda per capita e interromper definitivamente o que tem trazido tanto sofrimento a tantas famílias no nosso Estado e no nosso país. E ele não quer se aposentar, né? Não, é uma coisa importante, né? Eu achei até pelo caso do problema de saúde, ele está tão confiante que a saúde vai melhorar daqui para frente, depois da cirurgia, que ele não vai se aposentar. Ele diz com todas as letras que não vai, que tem um projeto político, pode ser até de candidato a presidente da República. Quem sabe, né? Vai saber. O que eu gostei ali no final da entrevista que ele disse, que é prioridade do governo, da atual gestão, o combate à pobreza, porque não faz nenhum sentido que Goiás conviva com a notícia de que temos 500 mil pessoas que não se alimentam direito, que passam fome em Goiás. E para um Estado que é grande produtor justamente de alimentos é uma vergonha inadmissível. E o caminho que ele diz para isso é a educação. É a educação. Muito bom.